Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. O primeiro encontro do Café com Negócios deste ano foi um sucesso. E agora, dia 8 de março, o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro na Estância Papilon às 7 da manhã. Celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios. Aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos, trocar ideias e fortalecer parcerias. Junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking. Apoio JVN Aço e Ener3 Soluções Inteligentes. Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida. Formline, móveis planejados sob medida para você. Da terra, sua imobiliária em três lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olímpio Mancini 3565. RCN Notícias. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 22 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Centro de Reabilitação atende cerca de 400 pacientes em Três Lagoas. A Prefeitura encerra 2023 com superávit na receita, mostra aí a prestação de contas. Procura pelo novo RG em Três Lagoas é grande, mas número de faltosos atrapalha atendimento. Pesquisa do Procon aponta grande variação no preço dos principais itens do café da manhã. O Procon itinerante estará na Praça Rama Estebit no dia 15 de março. Três Lagoas aderem à campanha Vacina Mais Plus, que garante o fortalecimento da imunização aqui no município. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje eu trago informações sobre a construção de uma ponte que vai ligar a BR-262 até o Parque do Pombo. Já já você acompanha a reportagem completa sobre este assunto. Combinado, Emerson. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesta quinta-feira vamos falar de 800 gramas de cocaína e um drone que foi apreendido aqui no presídio de segurança média de Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos agora com os destaques do setor policial. Com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de 70 mil reais que foram furtados de uma loja de eletrodomésticos aqui no centro da cidade, Ana, e ainda de furtos. Essa madrugada comerciantes tiveram dor de cabeças e ainda vai ter dor de cabeça, porque muitos nem foram informados que a loja foi arrombada. Daqui a pouco vamos falar aí de quatro ocorrências de arrombamento e tentativos de furto só essa madrugada aqui na área central. Tá certo, Alfredo. Já já todas as notícias do setor policial movimentado, né? O setor policial em Três Lagoas nos últimos dias. E já já o Alfredo Neto, então, traz todos os detalhes pra gente das principais ocorrências. Seis e trinta e quatro agora, seis horas e trinta e quatro minutos. Nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A quinta-feira inicia com previsão de céu ensolarado e nuvens na região leste de Mato Grosso do Sul. Há probabilidade de pancadas de chuva isoladas em alguns locais. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 33. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 34. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 33. Inocência tem mínima de 21 graus e a máxima de 31. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 32 graus. E Fernando Moraes, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para a nossa audiência. Olha, Ana Cristina, nesta manhã nós vemos, não vemos o céu. Nós vemos uma pintura, o céu está lindo, um azul maravilhoso, o que mostra que o nosso dia vai ser bastante quente. Há, porém, uma pequena possibilidade de chuva, Ana, 21% é a chance de chover hoje. A umidade relativa do ar neste momento está na casa dos 87%. Clima bom, clima gostoso. O sol está querendo aparecer ali. O tempo vai estar nublado hoje em Três Lagoas, mas o sol vai sim dar as suas caras. E mais uma vez, o céu está lindo e lindo de viver, hein? Exatamente, como se diz o Antônio Luiz, nosso amigo Totó, que está de férias, está céu de brigadeiro, viu, Fernando Moraes? Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. Lindo, Lino. Pois é, olha só, gente, com previsão de sol e variação de nebulosidade, o destaque desta quinta-feira é a probabilidade de chuvas em grande parte do estado, com chances maiores do que nos dias anteriores. A atuação diária de baixa pressão atmosférica combinada às chuvas favorece a formação de nuvens e chuvas. Além disso, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC, pontualmente ainda podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em algumas regiões do estado. Em Campo Grande, a mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 31. Em Dourados, os termômetros marcam 22 inicialmente e atingem 32 ao longo do dia. No Bolsão, aqui em Três Lagoas e Paranaíba, vamos ter temperatura máxima de 33 nos horários mais quentes, com mínimas de 22 e 23 graus. Na região norte, as temperaturas em Coxim apresentam variação entre 23 e 32 graus. Então, essa é a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui em Três Lagoas. Viu, gente? Podemos ter pancadas de chuvas aí ao longo do dia. 6 e 37, 6 horas e 37 minutos. Já tomou seu café da manhã? Ainda não? Já tomou seu cafezinho, Fernando Moraes? Olha, ainda não. Pensei que você ia trazer um cafezinho aí. O cafezinho daqui a pouco eu pago. O pretinho, tá? Aqui não chegou ainda não. Ainda não chegou? O pretinho eu pago hoje, tá bom? Só o pratinho só. O pão de queijo eu espero por você, tá bom? Estamos esperando o Beto Silva trazer o pãozinho de queijo. É, o Beto vai trazer? Hoje é por conta do Beto Silva. Beto, tá na audiência aí? Quando chegar pode trazer o pãozinho de queijo. Mas olha só, gente. Falando em café da manhã, 6 e 38, muita gente aí tomando seu cafezinho, ou se preparando, né, para ir para o trabalho. Antes, já tomo café da manhã. Olha só, o Procon de Três Lagoas realizou uma pesquisa no dia 20 agora de fevereiro, viu? O Programa Municipal de Defesa do Consumidor, o Procon de Três Lagoas, realizou uma pesquisa abrangente sobre os preços de pães e leite aqui em Três Lagoas. A investigação incluiu 20 estabelecimentos comerciais na cidade. Os resultados revelaram uma ampla variação nos preços. O leite de caixinha de um litro apresentou uma faixa de valores que iniciam de R$ 4,29 e chegam a R$ 10,25, dependendo do estabelecimento. Enquanto isso, o leite de saquinho de um litro teve os seus valores iniciais oscilando entre R$ 3,99 e R$ 8,00. Já o pão francês, por quilograma, foi encontrado com preços que variam de R$ 10,00 a R$ 23,95. Vale ressaltar que a pesquisa focou nos valores dos itens mais econômicos disponíveis em cada estabelecimento, sem considerar marcas específicas ou a qualidade dos produtos. Está aí a pesquisa do Procon, então, apresentando uma grande variação nos preços dos produtos que compõem o café da manhã. O leite de caixinha, o pão francês, tem uma variação grande de um estabelecimento para outro. É claro, né, gente, que tem que ser analisada a questão da marca, a qualidade, tudo isso leva em consideração na hora da gente analisar os preços. Agora, às vezes, também, tem praticamente o mesmo produto ali, da mesma marca e com uma variação grande. Por isso que é importante pesquisar. 6h39 agora, 6h39min, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando a respeito de um furto numa loja aqui no centro de Três Lagoas. Gente, os ladrões quebraram a parede de uma loja e levaram R$ 70 mil do cofre. Esta loja fica aqui no centro da cidade e o Alfredo tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quinta-feira. Infelizmente, Ana, tivemos esse registro desse furto que chamou a atenção pela ousadia e também pelo valor levado desta agência bancária que fica dentro desta loja de eletrodomésticos na área central de Três Lagoas. Por volta de nove horas da manhã de ontem, a polícia militar, a polícia civil e também a perícia da polícia científica foram chamadas dessa loja após funcionários que abriram a loja perceberem que a loja havia sido mexida e o cofre dessa agência bancária que tem ali dentro dessa loja foi furtado. No local, os policiais militares encontraram o cofre cerrado, aonde após conseguirem uma abertura no cofre, os ladrões tiveram acesso ao dinheiro, subtraindo esses valores e levando. A polícia civil conseguiu identificar que um buraco feito na parede que divide a loja a um terreno vizinho foi aberto pelos criminosos que conseguiram ter acesso a essa divisa após arrebentar uma grade de uma loja vizinha. Após o trabalho de localização de como foi feito o trajeto desses criminosos para poder acessar o interior dessa loja, foi feito o levantamento dos valores subtraídos. A primeira informação, Ana, repassada para nós, extraoficialmente, por meio de fontes oficiais, foram de que R$ 70 mil haviam sido furtados. No final do dia, a agência bancária que faz o atendimento a funcionários ali dentro e a clientes, acabou ali informando que aproximadamente R$ 69 mil e R$ 500 haviam dentro desse cofre. No caixa, haviam mais R$ 500,00, totalizando R$ 70 mil subtraídos por esses criminosos. Após essa elucidação dos valores subtraídos, de como foi entrado esses criminosos nessa loja, agora ficou para a polícia tentar descobrir como que pela segunda vez essa loja foi invadida por criminosos. Há alguns anos atrás, essa mesma loja foi invadida, onde vários aparelhos celulares foram levados. Agora, dessa vez, foi o dinheiro dessa agência bancária lá dentro que foi levado. Não há alarme, não há câmeras de segurança funcionando que registrassem essa movimentação dos criminosos e não tem vigilante. Foi o que foi relatado e colocado no boletim de ocorrência por funcionários, que é esse local onde essa agência utiliza ali dentro da agência para fazer o atendimento aos clientes da loja para o pagamento de boletos, emissão de boletos. Ali não tem câmeras de segurança, não tem alarme e não tem vigilante. O que não foi possível aí fazer o alerta para a polícia saber que a loja estava sendo furtada e assim tomaram a ação rápida. Infelizmente, foi horas para os criminosos conseguirem quebrar a parede, conseguir cerrar um cofre de aço e levar esse dinheiro tranquilamente, sem chamar a atenção, deixando que só durante o dia, na abertura da loja, fosse percebido essa ação criminosa. Olha, Alfredo, esse é um caso que ganhou muita repercussão, não só em Três Lagoas, como em todo o estado. Tem muitas pessoas questionando, mas como, gente? O alarme não tocou? Como que ninguém ouviu nada? Será que seria algum funcionário que tinha conhecimento? Porque como que quebram a parede de um estabelecimento? O barulho que foi feito. Entram no local, sabendo que tinha dinheiro guardado. Levam 70 mil reais. É muito dinheiro. E certamente, Alfredo, é alguém que tinha conhecimento. Porque como que o bandido do nada ia saber, olha, lá pelo fundo, se eu conseguir quebrar tal parede, eu sei que eu vou conseguir colocar a mão em dinheiro, que o dinheiro fica guardado ali. A polícia está investigando e deve ser algo que deve ser fácil para ser esclarecido, porque é muita facilidade para que esses ladrões conseguirem levar esse valor, esse montante. Alguém, certamente, que tinha conhecimento do local, né? É, Ana. A polícia acredita em informação privilegiada para os criminosos, já que para poder fazer essa ação, seria preciso passar dias ali cuidando a movimentação e saber o dia correto de ter o alto valor no caixa, já que, segundo informações ali repassadas para a gente por fontes, é que essa rotatividade de dinheiro, ela não é frequente de valores acima de 50 mil. Então, foi um crime planejado e, sabidamente, levantado o dia que ia ter esse valor. E para cometer esse crime, Ana, os criminosos, vamos até falar assim, os criminosos, porque uma ação dessa não daria para uma pessoa fazer sozinha durante a noite, mas sim criminosos ali que aproveitaram a calada da noite. Estava um tempo de chuva, ameaçando cair chuva. Eu lembro que eu estava acompanhando uma ocorrência policial lá no Vila Alegre. Então, tempinho de chuva, ninguém na área central, tudo tranquilo. E o que chama a atenção, Ana, é que a pessoa para utilizar, ter acesso a essa parte onde foi arrombada essa loja, ele entrou pela Antônio Trajano, pela avenida principal, que passa ali pela Praça Senador Rames Tepes e acaba aqui na matriz central. Ele entrou por um corredor, foi até o fundo, teve acesso aos fundos de uma loja que faz divisa com essa loja de eletrodomésticos, conseguiu arrombar essa grade que divide ali os ambientes, passou para o lado desta loja de eletrodomésticos, conseguiu quebrar a parede, fazendo ali um círculo perfeito, aonde ele levou um tempo para quebrar com marretas, deixou ali tudo arrumadinho, entrou no interior dessa loja, foi até a área de balcões ali, aonde faz o atendimento para o pagamento de boletos e emissões de cartão para clientes dessa instituição bancária, que utiliza essa loja como correspondente, conseguiu pegar o dinheiro que estava no caixa, passar ali um bom tempo cerrando esse cofre, porque é um cofre que tem uma espessura considerável de aço, então possivelmente ali não foi um serviço rápido, levou um certo tempo, fez um barulho ali considerável, que qualquer morador que estivesse ali na região ouvindo, iria estranhar, porque não seria abafado um barulho tão fácil, numa hora daquelas, madrugada, um ambiente fechado, que faria o som ecoar mais forte um pouco, então chamou bastante atenção a essa ação, que não levantou suspeita alguma durante o momento que era feita, e depois de feita, que foi descoberta, causou perplexidade para aqueles que acabaram sendo noticiados, de que a loja foi furtada daquela forma, Ana. Exatamente, é bem importante a gente ressaltar, Alfredo, que as Casas Bahias, eu vou falar o nome aqui, porque tem muitas falando, ah, furto nas Casas Bahias, na verdade é num correspondente bancário, que tem dentro das Casas Bahias, tá gente? Inclusive ontem nós conversamos aí com o gerente, o gerente das Casas Bahias inclusive não quis se pronunciar, até porque segundo ele, é de responsabilidade do banco, as Casas Bahias não tem nada a ver, embora esse posto de atendimento esteja dentro deste estabelecimento comercial. E as agências bancárias não comentam esses assuntos, a polícia agora segue investigando esse caso, esse furto, né, de 70 mil reais a esta loja ontem, esse terminal, essa agência bancária, é que funciona dentro das Casas Bahia, aqui em Três Lagoas. Alfredo, mas ainda falando em furtos, a gente tem falado muito sobre furtos em Três Lagoas, Três Lagoas vivendo uma onda de furtos muito grande, ontem quatro lojas foram violadas durante a madrugada, celulares foram subtraídos inclusive. É, não, foi hoje de madrugada, foi duas horas e meia de ocorrência para a polícia militar ter trabalho na área central. O primeiro ocorreu na rua Orestes Pratibere, em uma loja que faz reparos de aparelhos celulares, onde a polícia militar recebeu a informação de que ladrões teriam arrombado a porta e estaria tentando furtar o local. Chegando no local, a Força Tática não encontrou nenhum suspeito e os mesmos não teriam conseguido arrombar a porta, mas teria ficado ali o sinal da tentativa de forçar essa porta até arrebentá-la. Não conseguindo, os ladrões fugiram. Os policiais militares começaram a realizar rondas pela área central na tentativa de localizar os dois suspeitos quando foram ligados aí para o telefone 90, pessoas relatando que dois homens estariam furtando um pet shop na Avenida Deloitte Chaves, na área central. Rapidamente, a polícia militar foi para o local, não encontrou suspeitos dentro do local e, segundo informações repassadas para os policiais, os criminosos teriam levado dois aparelhos celulares. Foi feita aí a tentativa de rastreio para localizar o aparelho e os suspeitos, mas não foi possível fazer a localização. 20 minutos depois, a polícia militar foi chamada novamente na área central, aonde, na rua Eumano Soares, no cruzamento com a Bruno Garcia, outra loja foi violada, foi arrombada e furtada. Enquanto a polícia estava no local fazendo levantamento do que teria sido levado, se estava faltando algo e tentando descobrir quem eram os suspeitos, pessoas ligaram no telefone 190, dizendo que três a duas pessoas, aparentando ser adolescentes, estariam forçando as lojas no centro. Sabido que estava acontecendo isso, os policiais pediram mais informações. Quando ligaram para a polícia, informando de que uma loja de tintas, na Capitão Olinto Mancini, em frente ao Exército, em frente à guarida do Exército, aqui no centro da cidade, havia sido violada e os criminosos estavam tentando furtar o local. Rapidamente, a polícia militar foi no local, mas ninguém foi preso. Após fazer esse levantamento desses quatro locais que foram arrombados por criminosos nessa madrugada, os policiais da Força Tática e da Rádio Patrulha foram até a DEPAC, onde registraram o boletim de ocorrência e agora ficará por conta da Polícia Civil, Ana, da primeira delegacia de Polícia Civil e do SIG, abrir, instaurar um inquérito para poder investigar esses casos, tentar descobrir quem são esses criminosos que estão fazendo esta onda de furto e se arrastam na área central, onde os comerciantes que não estão tendo prejuízo do furto, estão tendo prejuízo do arrombamento e não estão tendo mais paz, sem saber se naquela noite eles poderão dormir tranquilamente e chegarão no outro dia para trabalhar em seus estabelecimentos ou se ao decorrer da manhã terão uma surpresa desagradável, que é o arrombamento da loja, já que de duas a quatro lojas estão sendo violadas na área central durante noite e madrugada. E não é só no centro, Ana, os bairros também estão sofrendo. E ontem a Polícia Militar foi chamada no bairro Interlagos, aonde um homem teria pulado o quintal, o muro, acessado o quintal de uma senhora e tentado forçar a porta para invadir e fazer o furto. Ao perceber que a vítima estava ligando para a Polícia Militar, o mesmo fugiu e não foi localizado. Infelizmente, essa onda de furto não terá sossego para aqueles que deitam na esperança de acordar e realizar mais um dia de trabalho para ganhar o pão de cada dia, honestamente, Ana. Exatamente, Alfredo. Então a polícia conseguiu prender algumas pessoas que estavam cometendo esse furto suspeito e acabou recuperando essa televisão e aparelhos celulares e também a bicicleta furtada. Esse aí é outro furto, Ana. Outro furto aqui próximo. Esse aí foi no Colinos, no período da manhã ontem, no finalzinho da manhã, enquanto a polícia estava levantando informações aqui na área central daquele furto, nas dependências da Casa do Bahia. Uma vítima ligou no telefone 90 informando que lá no bairro Colinos, na Avenida de Advogado Rosário Congro, dois homens teriam invadido a casa dela e furtado um televisor, um home theater e também uma bicicleta. Os policiais foram no local, conseguiram levantar as características dos suspeitos e foi informado aí que os mesmos teriam fugido no sentido do Jardim Brasília. Os policiais militares foram para lá, fizeram rondas naquela região e conseguiram localizar um dos suspeitos andando na bicicleta furtada. O mesmo recebeu voz de prisão, confessou para os policiais que teria participado do furto junto com um colega, apelidado de beterraba, mas que o beterraba que tinha arrombado e furtado tudo. O mesmo só teria acompanhado e ficado com a bicicleta. Mas depois de uma conversa com os policiais, o mesmo resolveu colaborar e disse que a TV e o home theater estariam escondidos em um matagal próximo à casa dele. Lá os policiais conseguiram localizar os eletrodomésticos e deram voz de prisão a esse homem que foi levado para a DEPAC, aonde ele foi autuado. Já é um velho conhecido do setor policial, tem várias passagens, está preso em flagrante, aguardando pela audiência de custódia. Pois é, Alfredo, a gente tem cobrado muito aqui, tem falado muito sobre essa questão de ondas de furto em Três Lagoas, esses arrombamentos, estabelecimentos comerciais, prejuízos enormes. A gente sabe que a polícia tem trabalhado bastante, principalmente a polícia militar, conforme você mesmo acaba de noticiar. A polícia vai, prende, recupera produtos furtados. O grande problema é a nossa legislação, essas brechas nas leis. Eles passam pela audiência de custódia, que há pouco estão liberados. No outro dia, continua cometendo furtos e mais furtos e mais furtos e trazendo prejuízos enormes para a sociedade. A gente espera que esse trabalho da polícia militar tenha continuidade. A polícia está nas ruas, realizando operações, blitz. Isso é muito importante porque isso traz uma sensação de segurança para a sociedade um pouco mais e ajuda também a coibir alguns atos. É importante que esse trabalho da polícia militar tenha continuidade. O segundo batalhão agora está com o novo comandante. A gente espera que esse comandante tenha essa continuidade, nesse continuismo de estar nas ruas, realmente realizando operações, tentando coibir esses crimes. E a gente espera o mesmo por parte da polícia judiciária, que no caso é a polícia civil. Que a polícia civil também possa investigar esses casos que estão acontecendo, esses crimes que estão ocorrendo. A gente falou bastante na semana passada de homicídios também. Muitos homicídios ainda sem esclarecimentos. Então, é importante que todas as polícias trabalhem unidas. Polícia civil, polícia militar, os demais órgãos de segurança. E dê uma resposta para a sociedade. É isso que a gente espera. Ontem nós falamos, inclusive, a respeito de furtos, de fiação de cobre, que também tem ocorrido com muita frequência aqui em Três Lagoas. E a gente acredita no trabalho da nossa polícia, tanto da polícia militar, da polícia civil. A gente espera que a gente tenha uma redução nesses tipos de crimes que têm acontecido aqui em Três Lagoas, né, Alfredo? É, Ana. Infelizmente, são furtos que vêm tirando a paz nessa sociedade. Dão prejuízo tanto para os empresários quanto para os trabalhadores. Infelizmente, é uma sensação de impunidade, de insegurança para aqueles que esperam que a lei seja feita. E quando a lei é aplicada, eles acabam vendo que os mesmos que acabaram corrompendo o sistema, estão dando a esses trabalhadores, a esses comerciantes dor de cabeça, acabam saindo pela porta da frente. Os mesmos acreditam não ter mais esperança de ter respaldo por parte do governo por conta disso. Já que é o governo que promove, apresenta, vota, instala as leis vigentes no nosso território nacional. Infelizmente, é uma situação que vem trazendo dor de cabeça para quem está nos acompanhando, que até mesmo aqueles que ainda não foram vítimas de furto ou de roubo, acabam pensando quando será o dia, a hora, o momento em que aquela pessoa vai acabar sendo furtada. Está em casa, escuta um barulho no terreno vizinho, acredita ser uma ação de crime, um furto, alguém que está pulando ali, cometendo algum furto. Infelizmente, é uma sensação de insegurança que acaba sendo inflamada, acaba ganhando proporções a cada dia mais elevada e a sociedade vai perdendo a paciência, Ana. Infelizmente, os trabalhadores vão perdendo a paciência e acabam partindo para a justiça com as próprias mãos e daqui a pouco acabamos, nos deparamos com aquela situação de pessoas em situação de dependência química que vão tentar fazer furtos e acabam sendo mortos. E o trabalhador, por conta da sensação de insegurança e de não acreditar de ser protegido pelo Estado, acaba sendo penalizado e pagando por um crime de homicídio e tendo que cumprir pena por muitas das vezes. Porque, é claro, é difícil em várias situações o trabalhador conseguir comprovar uma situação dessa legítima defesa e, infelizmente, acaba ganhando uma dor de cabeça ainda maior do que aquela que é o furto. Infelizmente, é uma situação bastante complicada. Enquanto isso, vários moradores vão pedindo, moradores e empresários de Três Lagos vão pedindo para que a Prefeitura volte a analisar aquela proposta de implantação de uma guarda municipal para complementar e auxiliar a Polícia Militar e também o reforço da tropa do 2º Batalhão de Polícia Militar para que a criminalidade tenha uma resposta coesa e, assim, se sinta intimidada e não continue cometendo esses atos. Mas o que vemos, Ana, é que a maioria desses crimes, tirando esse que tivemos ali na Casas Bahia, onde foi invadida para se furtar dessa agência bancária, os demais são usuários de entorpecentes que não estão nem um pouco preocupados com a penalização ou com o resultado das ações criminosas que estão praticando, Ana. Perfeito. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. É isso, né, gente? Daqui a pouquinho, o Alfredo volta com mais notícias do setor policial. Sete horas em ponto agora, sete em ponto. Ainda falando sobre segurança pública, as tentativas de inserir entorpecente no interior do presídio de segurança média de Três Lagoas têm modernizado, gente. Agora, os criminosos utilizam drones para levar maconha e cocaína para dentro da penitenciária. A reportagem é do Israel Espíndola. Uma aeronave não tripulada e controlada remotamente, totalmente modificada para suportar um certo peso. No caso, 769 gramas de cocaína pura. O drone foi interceptado nesta semana pelos policiais penais quando tentava levar a droga para dentro da penitenciária de segurança média de Três Lagoas. A aeronave controlada remotamente foi adaptada para transportar o entorpecente. Agora, a polícia civil vai investigar quem pilotava e quem teria modificado este drone. O diretor da penitenciária, Walter Luiz Medeiros, explica como o drone foi interceptado. Foi através do policial penal que estava na hora, na torre, na muralha, ele fazendo a ronda, ele ouviu um barulho próximo à torre 3, na mata, aí chamou reforço dos outros policiais penais. Quando o veriguário estava lá um drone, estava ainda ligado, fazendo barulho enroscado na mata, e nesse drone continha quase 800 gramas de material análogo à cocaína. A maioria destes drones vem desta área de mata, que fica no entorno aqui do presídio. Somente em 2024, três veículos aéreos não tripulados e controlados remotamente foram abatidos. Em todos eles, foram apreendidos entorpecentes que viriam para dentro do presídio de segurança média aqui de Três Lagoas. Foram, esse ano de 2024, três drones e aproximadamente dois quilos de entorpecente entre cocaína e maconha. Tudo apreendido com a ajuda dos policiais penais da muralha e os policiais penais que prestam aqui dentro da unidade. A unidade prisional masculina está localizada na BR-158, na saída para a Brasilândia. A penitenciária fica cercada por uma área de mata do cerrado. Atualmente, a população do sistema carcerário do presídio é de 715 homens, muitos deles envolvidos com facções criminosas. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, inclusive, já fez várias barreiras para impedir que pessoas arremessassem essas drogas para dentro da unidade. Mas os criminosos têm modernizado a cada dia nas investidas para a entrega delivery. Foi feita uma cerca perimetral aqui para dificultar o arremesso, que eles vinham a pé e arremessavam com a mão, com estilingue. Aí foi feita essa cerca pela direção antiga e aí eles pararam e agora estão usando a modalidade de drone. E a Polícia Militar também presta apoio, eles sempre fazem uma ronda aqui em volta da penitenciária durante o dia. O drone e a droga foram apreendidos e foram encaminhados para a Polícia Civil, que vai investigar o caso. Sete horas e três minutos agora, sete e três, nós vamos no intervalinho. Na sequência, a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Formline, móveis planejados sob medida para você Da terra, sua imobiliária em Três Lagoas Estoque Materiais de Construção Capitão Olímpio Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O Cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento vinte e quatro horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo telefone Vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um Ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias O compromisso em produzir da melhor forma possível O que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado Resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados Sob medida especialmente para você Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados Com acesso ao futuro contorno rodoviário Realização da terra e móveis Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029 Agora são sete horas e cinco minutos Sete e cinco Bom dia a todos Muito obrigada pela audiência, pela sintonia Fiquem à vontade para interagir com a gente Você tem aí o Facebook do JP News O Facebook da Cultura e da TVC Tem o nosso WhatsApp também Que é o 3509-7500 3509-7500 Para você participar e interagir com a gente Fernando Moraes, tem um recadinho importante para a gente agora, Fernando? Pois Ana Cristina, a gente fala muito sobre segurança pública Aqui a gente fala muito sobre os cuidados que a gente precisa ter com a segurança E quando a gente fala de segurança, a gente já lembra em um nome que faz toda a diferença Esse é o nome da tranquilidade Vamos falar para você da Multiserve A Multiserve é segurança monitorada e controle de acesso A Multiserve oferece a você o que é de mais moderno em segurança, tecnologia e tem benefícios incríveis Aí você fala, mas Fernando é difícil, é caro, eu não consigo De repente você fala assim, mas a minha empresa está faturando tão pouquinho Eu não dou conta de arcar com esse serviço Agora se eu te contar que com apenas 140 reais mensais 140 reais mensais você consegue resolver a segurança da sua empresa Com 140 reais mensais, além do controle e do monitoramento para prevenir os incidentes Caso eles ocorram, tomara que não ocorra Mas quando a gente menos imagina, pode acontecer A Multiserve conta com seguros contra roubo e furto Além de danos com incêndio, queda de raios e explosões 140 reais O que a gente faz com 140 reais hoje em dia? Nada Então com apenas 140 reais mensais você vai dormir tranquilo Imagine que você tenha sua empresa, você vai viajar Você vai simplesmente fechar a porta ali e ficar tranquilo Porque a Multiserve vai cuidar da sua empresa No outro dia, se alguma coisa acontecer, para de esquentar a cabeça A Multiserve tem o seguro que vai resolver a sua situação A assistência é 24 horas Os monitoramentos contam com a entrada de pessoa assistida Botão de pânico É como assim a entrada de pessoa assistida Você precisa ir lá na loja Você precisa ir lá no seu local de trabalho Você precisa ir lá na sua casa e você está com medo Então sabe o que você faz? Você entra em contato com a Multiserve O atendimento é rápido Quando você menos pensar, a pessoa já está ali E vão entrar com você Vão te dar a segurança Você vai entrar Ah, ok, está tudo bem, está tudo certo Que lindo Agora, se você precisar também Tem o botão do pânico Você aperta o botãozinho O pessoal está aí na sua casa, na sua empresa Em apenas alguns minutos Sem contar na comodidade do aplicativo Para você assistir as câmeras aí do seu smartphone Anota o telefone para fazer um bom negócio Hoje mesmo, nessa quinta-feira É o 0800-510-15 0800-510-15 é o telefone Com apenas 140 reais Ligando para esse telefone Você vai resolver a sua situação hoje mesmo Ana, nós acabamos de falar aqui a respeito dessa onda Que está tendo de arrombamentos De pessoas quebrando tudo Arrebentando tudo E às vezes simplesmente nem leva nada Mas dá um prejuízo enorme Com 140 reais Você vai resolver a sua vida 0800-510-15 é o telefone da Multisserviana Exatamente Falando inclusive, gente Em segurança pública O nosso ouvinte Aqui, o nosso internauta O Arnaldo Jarucci, né? Ele... O Armando Jarucci Desculpa, viu? O Armando Ele diz Bom dia, Ana Temos que reivindicar logo Essas câmaras de segurança Que sejam tão logo Instaladas Somos geradores de empregos E a mola propulsora da nossa cidade Pagamos impostos e autos Então nada mais justo Do que pelo menos Termos segurança Conclamo inclusive A associação comercial Para encabeçar um abaixo-assinado Para agilizar o mais breve possível Só assim teríamos alguma segurança Em nossos estabelecimentos Obrigada e bom dia Obrigada a você, viu Armando Pela tua participação Aliás, o Armando Jarucci Acompanha toda a programação Das rádios aqui Do Grupo RCN Da TVC É empresário aqui Da Jarucci Tintas Um cara incrível Maravilhoso da nossa cidade Aqui, tá sempre acompanhando a gente E sempre que a gente Se tromba aí no comércio da cidade A gente bate aquele papo Aquele abraço pra você Armando Jarucci E pra toda a sua família também Seus clientes e funcionários Da Jarucci Tintas Maravilha Pois é E inclusive sobre essas câmaras Que serão instaladas na cidade Ontem inclusive eu conversei Com o secretário de administração O Gilmar Tabona Ele disse que só está faltando Assinar o contrato com a empresa E logo em seguida Já começa a instalação Gente, serão 200 câmeras Que serão instaladas em três lagoas Câmaras de monitoramento Com reconhecimento facial E vai ajudar muito aí Na questão da segurança Na área comercial da cidade Porque a gente tem falado aqui Diariamente Agora em pouco mesmo Falamos de vários arrombamentos Furtos que tem acontecido Então essas câmaras serão instaladas Não só na área comercial Como em outros pontos Estratégicos da cidade E vai ajudar muito No trabalho da polícia militar Da polícia civil A ideia é reduzir Os índices de criminalidade Então logo logo Ainda nesse primeiro semestre Três Lagoas vai contar Com esse sistema De vídeo monitoramento Que terá 200 câmeras Instaladas por todos os pontos Da cidade Nos principais pontos Estratégicos da cidade 7 horas e 11 minutos Agora 7 horas e 11 minutos Gente, a procura pelo novo RG Em Três Lagoas Tem sido grande No entanto, é grande também O número de pessoas Que faltam no dia marcado O novo modelo do RG Registro Geral Entrou em operação Dia 15 de janeiro Em Três Lagoas A procura pelo novo documento É grande Basta abrir o período Para as pessoas fazerem O agendamento Que logo se esgotam As vagas disponíveis Entretanto, segundo a coordenadora Do posto de identificação De Três Lagoas Cristiane Soares Nem todas as pessoas Que agendam Comparecem no dia marcado Nossa, a nossa procura Está muito grande Muito mesmo Nosso agendamento Está lotado Só que aí O que acontece As pessoas agendam E não vêm A gente teve uma falta Muito grande Nessa primeira quinzena De fevereiro E aí A gente não consegue Colocar outras pessoas Nesses horários vagos Então, o que eu quero pedir Para a população Você agendou Tenha esse compromisso Com o horário E venha Porque senão Você tira a oportunidade De outra pessoa Vir fazer o documento De identidade Então, isso é muito sério Porque a procura É muito grande A gente tem em torno De 600 agendamentos Por mês E aí, quando a pessoa Agenda e não vem Ela tira a oportunidade De outra pessoa Fazer esse documento O posto de identificação De Três Lagoas Atende por dia 30 pessoas Cerca de 150 por semana Então, a gente precisa Que as pessoas Se comprometam E venham no horário Que está agendado Tragam os documentos Leia o protocolo Do agendamento Para que ela chegue aqui E tenha efetividade No atendimento Para obter o novo RG As pessoas devem procurar O posto de identificação Que está funcionando Em novo endereço Na esquina da rua Bruno Garcia Com a rua Eumano Soares Isso, a gente está aqui Na rua Eumano Soares Número 250 No centro Tá? Então, não é mais No prédio do ERP A gente mudou para cá Em dezembro E estamos aqui no centro Qual que é o horário De funcionamento? Das 8h ao meio-dia E da 1h às 5h Para conseguir A nova carteira De identidade As pessoas devem Agendar a emissão Online No site Sejusp.ms.gov.br A pessoa primeiro Precisa entrar no site Na última semana Do mês Então, vamos usar O exemplo desse mês Nesse mês de fevereiro Na próxima semana Semana que vem Vai abrir agenda Para o mês de março Então, a pessoa Vai conseguir agendar Para março Tá? Não adianta procurar Nos outros meses Porque eles vão estar Fechados Aí, lá no site No final do agendamento Vai ter um protocolo Que vai estar listado Os documentos Que precisa trazer Certidão de nascimento Para quem é solteiro Certidão de casamento Para quem é casado Separado Divorciado Viúvo Tem que trazer A certidão de casamento Com a verbação Tá? Não paga nada Para todo mundo É primeira via Nesse momento Porque passou De documento de RG Para carteira De identidade nacional Então, é só agendar Como primeira via Não paga nada Trazer os documentos E vir fazer Isso, o agendamento É só pelo site O nosso site Infelizmente Quando é relacionado A três lagoas O preenchimento Do agendamento É muito rápido Então, as pessoas Vão ficar entrando Durante o mês E não vai ter Agenda disponível Por quê? Porque a gente já Preencheu todos Os horários disponíveis Estamos buscando Alternativas De melhorar isso De termos Mais horários Mas no momento Ainda não é possível O RG atual Continua válido Até 2032 Apenas para as pessoas Que obtiveram O documento No ano passado As demais Devem se apressar Para obter A nova carteira De identificação Quem fez o RG O ano passado 2023 Essa pessoa Tem 10 anos Para fazer A nova carteira De identidade Antes disso As pessoas Têm que fazer O novo documento Sim Então, você olha Lá no seu documento De identidade Se a data de expedição Já passou 10 anos Você tem que vir Fazer o novo documento Sim É uma primeira via Não vai pagar nada Cristiane diz Que alguns órgãos Já têm exigido O novo documento Mas a maioria Não vai aceitar mais Então a gente pede Que as pessoas Procurem os postos Com consciência E venham fazer O documento Sim Em média 20 dias É o prazo Para a pessoa Ter acesso Ao novo modelo De RG A contar No período Em que ela Foi atendida No posto De identificação É, a gente Tá aí então O novo RG Já sendo emitido Muitas pessoas Faltando Gente, atenção Você que marcou Para tirar seu RG Compareça no dia Porque senão Você tira a vaga De outra pessoa Lembrando Que foi prorrogado O prazo E foi dado um prazo De 10 anos Apenas Para quem tirou O RG No ano passado Para as demais Pessoas Elas têm que tirar O novo RG Tem que ter O novo registro Em alguns estabelecimentos Eles já estão exigindo O novo RG Em alguns órgãos Como a Caixa Econômica Federal Algumas instituições bancárias Já exigem O novo registro Então é importante Que a população Se atenta Faça o seu agendamento Todo final do mês A Sejusp Abre o prazo Para fazer o agendamento É pelo site E aí é importante Que quando você Agendou lá Compareça No dia Correto No dia agendado Para você Obter o seu novo registro 7h17 Vamos ao vivo Novamente com Alfredo Neto O Alfredo chega com mais informações Para a gente Do setor policial A gente fala agora De acidentes de trânsito Porque dois acidentes Foram registrados Ontem aqui em Três Lagos E o Alfredo traz As informações para a gente Alfredo é com você Isso mesmo Ana Vamos começar Por um acidente Onde uma mulher Foi socorrida Após sofrer uma queda Na avenida Clodoaldo Garcia No bairro Santos Dumont Por lá A vítima Estava em uma moto Honda Bis Quando teve um mal súbito Acabou perdendo a consciência Desmaiando E caindo com a moto Por sorte Ela não foi atropelada O SAMU foi chamado A polícia militar Também foi ao local Fez o isolamento do local Para o atendimento da vítima A unidade de suporte avançado Foi primeiro Para prestar Os primeiros atendimentos Para a vítima Ao perceber que Ela teria recuperado Os seus sinais vitais Ali a consciência Estava acordando Ela foi colocada Na unidade de suporte básico E levada para a UPA A unidade de pronto atendimento Onde ficou Sobre cuidados médicos Já a unidade de suporte avançado Foi para um atendimento De uma pessoa Que estava passando Problemas de saúde E precisava Da unidade avançada Para aquele atendimento Médico prioritário O caso foi registrado Como queda do veículo Queda de veículo Em via pública E como não há violência Um sinal de violência Lesão corporal O caso não será investigado Pela polícia E a vítima agora É só se recuperar O namorado Acompanhou ela O resgate Até a UPA Onde ela foi atendida E ali próximo da UPA Ana Duas quadras Antes de chegar na UPA No bairro Jardim Carioca Uma colisão entre dois carros No final da tarde Acabou deixando três pessoas Ali com ferimentos leves Duas crianças assustadas Em um dos carros Havia duas crianças E um adulto No outro carro Dois passageiros A forma dessa colisão Não foi informada Por um seguidor Que nos enviou Essas imagens Mas apenas que A colisão Teria causado ali Lesões Nas partes Conversando com os policiais militares Que atenderam a ocorrência E também com os militares Do quinto GBM Que atenderam a ocorrência Os mesmos relataram Que as vítimas Estavam bem Não havia sinal de fratura Ninguém estava em estado grave E apenas foi feito ali O atendimento médico prioritário Ali primário Por conta do acidente Mas que ninguém precisou Ser levado para o hospital Auxiliadora Ou o hospital regional Ficando apenas o susto E os danos materiais Ana Mas a gente fala agora De uma outra ocorrência Registrada ontem Um carro foi furtado Aqui em Três Lagoas Depois este veículo Foi recuperado Este carro Ele foi entregue Como uma forma De pagamento De um programa sexual Alfredo É Ana Essa história Foi o que a moça contou Estava meio mal contada Estava uma história Meio complicada Mas o boletim De ocorrência Ele começa Às 12 horas De ontem Quando esse carro Teria sido subtraído Na frente de um supermercado Na Avenida Filinto Miller Lá no bairro Santo André A vítima relatou Para a polícia militar Que foi chamada no local Que estaria dentro do mercado Teria deixado Dois cachorros Poodle Dentro do veículo Entrado para pegar Algo rápido E ao retornar Não teria mais encontrado o carro Foi feito rondas Atrás desse veículo Fiat Fit Mas não foi localizado Esse ideia Perdão Veículo Fit Ideia Esse carro não foi localizado E no final da tarde Por volta de 5 horas A polícia militar Foi chamada Para comparecer Lá no Orestim Aonde esse carro Teria sido avistado Lá no condomínio Maria Meireles Por lá Os policiais conseguiram Falar com uma mulher Que seria A pessoa que estava De posse desse veículo E a mesma Diz que não sabia Que o veículo Era furtado Que teria pego o carro Após ter feito Um programa sexual Com um homem O mesmo Não teria dinheiro Para pagá-la E teria dado as chaves Para ela E dito Para ela ficar com o carro Como forma de pagamento Até que ele conseguisse O dinheiro Como forma de garantia Até ele conseguir o dinheiro Para pagar O programa sexual A mesma Diz que não conhecia Esse homem Que contratou O programa sexual Não sabia Onde ele morava Não deu informações Aonde a polícia Conseguiu localizar Para esclarecer Essa versão dela Assim A mulher foi levada Para a DEPAC Aonde foi autuada Por receptação O carro foi recuperado Os animais também Foram levados E devolvidos Para a vítima E o caso Será investigado Pela terceira delegacia De polícia civil Ana Tá certo Alfredo Obrigada viu Pela tua participação Alfredo Neto Trazendo as principais Ocorrências Do setor policial 7 horas e 22 minutos Agora 7h22 A gente fala agora Sobre prestação de contas Na manhã de ontem Aconteceu no plenário Da câmara municipal Uma audiência Pública para prestação De contas Referente ao último Quadrimestre de 2023 Foram apresentados Dados do orçamento Do município Três Lagoas Que arrecadou No ano passado Gente 1 bilhão E 190 milhões De reais Cumprindo o que determina A legislação A prefeitura de Três Lagoas Realizou na manhã Desta quarta-feira A audiência pública Para prestação de contas Do segundo quadrimestre De 2023 O evento foi realizado No plenário Da câmara municipal O diretor de finanças E controle Reinaldo Anjos Disse que o município Atingiu a meta prevista Fizemos aí Um fechamento Do ano de 2023 Aqui da gestão Ângelo Guerreiro Com resultados satisfatórios Onde a gente pôde aí Arrecadar Aquilo que estava previsto Dentro do nosso planejamento E com isso Foi possível Executar mais serviços Para a população Atender as necessidades Do município No exercício financeiro De 2023 A arrecadação De Três Lagoas Chegou a 1 bilhão 190 milhões de reais Ultrapassando a meta Prevista Que era de 1 bilhão E 14 milhões de reais Claro o município Foi muito bom Proporcionou aí Desenvolver vários serviços Aí na parte de infraestrutura Como obras de drenagem Asfalto E também atender A área de saúde Ofrezendo mais serviços Escolas aí Mais alunos na escola E isso funciona Redondinho Faz com que Tendo recursos Serviços são oferecidos Para a população Nos últimos anos Três Lagoas Tem apresentado Superávit Em sua arrecadação O valor total Arrecadado Supera o montante Previsto no orçamento Tivemos a previsão De 1 bilhão e 14 E nós tivemos aí Mais de 180 bilhões De excessos De arrecadação Que ocorreram Dentro do exercício Isso é Recursos que entraram De emenda parlamentar De outras ações Que nosso prefeito Politicamente é bem relacionado E consegue com que Mais recursos Entrem dentro do município Que não está previsto Mas que façam parte Do montante Para que a gente Possa ser utilizado Entre os entes federativos A arrecadação A arrecadação municipal Somou maior valor No orçamento De 2024 Olha Nós tivemos aí 430 milhões Que foi 36% A arrecadação Do recursos Seguidos próprios Seguido aí De 26% Que vai dar em torno Dos 390 milhões De recursos Do estado E 27 pontos Alguma coisa E por cento De recurso Da união Então Nosso recurso De arrecadação Foi bem maior Do que os repasses Individuais Do estado E união Então para o município É algo linear Que proporciona Que mais ações Sejam feitas Isso é uma política Tanto da Secretaria De Finanças Do prefeito Para que a gente Possa sempre Manter a arrecadação Própria Como carro-chefe Do município O diretor Explicou Por que a receita Própria do município Trapassou os repasses Da união E do governo estadual Nós temos Uma peculiaridade Diferente No município De Três Lagoas Com as suas atividades Em pleno vapor Com isso A nossa arrecadação De ISS Ela é muito forte Então Ele é o nosso Carro-chefe Que puxa Com que as outras Receitas Também sejam Complementadas Então A nossa diferença Maior é isso As atividades São desenvolvidas Pelas empresas E é uma crescente Ela nunca diminuiu Dentro do município Então a diferença É essa Para o próximo ano As secretarias De saúde E educação São as passas Que vão receber A maior fatia De investimentos Previstos No orçamento A secretaria De infraestrutura Aparece em terceiro lugar A receita De Três Lagoas Vem apresentando Evolução A cada ano Em 2018 O valor arrecadado Foi de 571 milhões De reais Em 2019 De 619 milhões E no ano seguinte De 699 milhões Em 2021 Chegou a 861 milhões De reais No ano passado Já ultrapassou A casa Do 1 bilhão De reais Sim Sim Ela é uma constante Ela nunca abaixou Por que? Porque eu acredito Que as atividades Desenvolvidas Tanto nós temos Um parque de celulose Constante Que cresce Nós temos Um comércio Pungente Que também Pleno desenvolvimento Atividades de serviço Com isso O município Se beneficia E também Proporciona mais serviços Com essa arrecadação Para que possa ser Oferecido aos cidadãos Apesar de toda a divulgação Das audiências públicas Sempre apenas Os servidores públicos Comparecem Para participar Desta vez Não foi diferente Nós fazemos Toda a divulgação Pelo site Nas redes sociais Pela imprensa escrita Imprensa falada Não existe Aquele desejo Da população De estar participando De estar ali Vendo o que acontece Dentro das contas públicas Então a gente sempre apela Para que o cidadão participe A gente quer mostrar Quer debater Quer mostrar os números Para que ele possa acompanhar O que acontece Dentro do planejamento No município O prefeito Anjo Guerreiro Desde o início da gestão Sempre privou por isso Em divulgar as ações Divulgar os números Fazer com que a população participe Mas a gente tem esse problema ainda Não sei se é o horário A gente já mudou para a noite Não veio ninguém Mudamos para de manhã Veio poucas pessoas Então a gente não sabe O que fazer Para atrair o cidadão A gente chama As entidades representativas Para que eles possam participar Também as associações Os sindicatos E infelizmente A participação é mínima Infelizmente As pessoas não comparecem A gente vê muitas vezes As pessoas criticarem Questionarem As vezes valores E no momento Que as pessoas têm Para ir lá Questionar Elas não comparecem Nas audiências públicas Nem no período da manhã Nem à noite Enfim Mas está aí Aconteceu ontem A audiência pública Para prestação de contas Do último quadrimestre Do ano passado Comprovando então A arrecadação bilionária De Três Lagoas Três Lagoas Ultrapassou a arrecadação A casa Do um bilhão de reais De receita Sete e vinte e oito agora Sete horas e vinte e oito minutos Eu quero agradecer A audiência da Thelma Brum Ela diz Olha que toda energia negativa Seja erradicada De nossas vidas Neste novo dia Que está começando E ela diz Ana Cristina Os moradores da Vila Alegre Agradecem O cachorro com leite maniosa Foi recolhido Pelas zoonoses No mesmo dia Em que foi feita A solicitação Em sua programação Vocês realmente ajudam Os cidadãos A terem voz Obrigada Ô Thelma A gente que agradece Viu minha querida Obrigada a você Por ter passado o recadinho O pessoal estava reclamando De um cachorro com leite maniosa Lá no bairro Vila Alegre Nós falamos aqui Graças a Deus O pessoal foi lá E recolheu o animal Né Thelma Obrigada a vocês E sempre que necessário A gente pode mandar Aqui solicitações Reclamações As reivindicações Aqui a gente está Para ajudar A comunidade A sociedade Tá bom Quero agradecer também A audiência Do Tenente Cândido Do Corpo de Bombeiras Obrigada Viu Tenente Pela audiência Um abraço Para todos os militares Do quinto grupamento Do Corpo de Bombeiros De Três Lagoas A Noemi Medeiros Também na audiência Obrigada Lindona Pelo carinho O Ari da Costa O Floresvaldo Quirino O Reinaldo Rojas Obrigada Viu Reinaldo Pela tua audiência O Vanderlei Duarte Também na sintonia Ex-presidente Da Associação Comercial A todos vocês Gente Muito obrigada Fique à vontade Facebook do JP News Facebook da Cultura E da TVC WhatsApp É o 3509 7500 Você pode participar Com a gente Inclusive Fernando Moraes Para participar Da promoção Para concorrer Uma casa Novinha Mobiliada Mais uma casa Que o Grupo RCN Vai estar dando Uma promoção Mais uma promoção Do Grupo RCN De Comunicação Que já é um sucesso Pois é Minha carona Cristina Basta comprar Nas empresas parceiras A relação completa Está lá No rcn67.com.br Barra casa dos sonhos Lá tem a lista Com todas as empresas parceiras E comprando aqui Na nossa cidade A gente faz o motor A roda da economia girar E concorre A uma casa De 200 mil reais Uma casa mobiliada Maravilhosa Num bairro Em franca expansão Franca evolução Aqui na nossa cidade Um prêmio De 200 mil reais Ou seja Você deixa de pagar O aluguel E entra numa casa Só sua Não precisa levar nada Só leva a roupa Do corpo Porque é o seguinte A casa está mobiliada Esperando por você Maravilha E para participar É facinho No portal RCN67 Tem todas as informações Se você quiser saber mais Também É só você adicionar O nosso WhatsApp Que é o 3509-7500 Ali também tem todas as informações Né Fernando Isso Só digitar ali Casa dos Sonhos Vai receber todas as informações Aí na palma da sua mão Intervalinho A gente já volta Com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados sob medida para você Da terra Sua imobiliária em três lagoas Estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco RCN Notícias Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa Com asfalto, esgoto e iluminação em LED Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais E lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados Com acesso ao futuro contorno rodoviário Realização da terra e móveis Quer saber mais? Ligue para 67998740029 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa Para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olímpio Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Fone Três cinco dois dois Zero quatro cinco quatro Venha construir com a gente Agora são sete horas e trinta e dois minutos A gente fala agora de obras de investimento na zona rural Aqui de Três Lagoas Porque tem uma ponte sendo construída Proprietários de fazendas no entorno do Corre do Pombinho Devem receber investimentos do governo estadual Para melhorias no transporte da região Uma nova ponte está sendo finalizada na estrada principal desta região A reportagem é do Emerson William A Secretaria de Infraestrutura e Logística do governo do estado de Mato Grosso do Sul Está fazendo a substituição de uma ponte de madeira para uma de concreto Em uma estrada vicinal a BR-262 que passa pelo Córrego do Pombinho A via é a principal rota de acesso ao Parque Municipal do Pombo E tem conexão com outras estradas que ligam as fazendas e plantações de eucalipto ao entorno Ambos localizados no território do município de Três Lagoas A demanda foi apresentada pela Prefeitura em novembro de 2021 Sendo atendida através de recursos estaduais A obra foi iniciada em agosto de 2023 E já está em fase de conclusão Como detalhe o secretário titular da pasta, Hélio Pelufo É uma obra que custou para o estado de Mato Grosso do Sul Um milhão e meio aproximadamente de reais Obra já praticamente concluída Finalizando Estamos historiando essa obra para o recebimento definitivo E entregar à comunidade de Três Lagoas É um compromisso do governador Eduardo Hiddle com a comunidade Permitir que as pessoas possam ir e vir em segurança Permitir que a iniciativa privada, os empresários, a comunidade em geral Possa ter segurança quando transita as nossas rodovias Para o secretário, a substituição da nova ponte Pode trazer mais segurança no transporte dos agricultores Que solicitaram essa demanda ao poder público O secretário também alega que a ponte de concreto Tem menos custos de manutenção do que a ponte de madeira Permitir que as pessoas possam ir e vir em segurança Permitir que a iniciativa privada, os empresários, a comunidade em geral Possa ter segurança quando transita as nossas rodovias E o governador Eduardo Hiddle tem essa preocupação constante Essa região do Pombinho tem uma importância muito grande Não só para Três Lagoas, mas para o Mato Grosso do Sul É uma conquista para todos os moradores do Pombinho Ainda não há previsão de pavimentação asfáltica na estrada Segundo informações da pasta Para o secretário municipal de meio ambiente e agronegócio José Mauro de Grande Que acompanhou parte das obras A ponte deve beneficiar o escoamento da carga produzida Nas fazendas da região do Pombinho A secretaria foi a responsável por emitir o licenciamento ambiental do empreendimento Escoamento de gado, escoamento de madeira Passa tudo por lá E uma ponte de madeira, quando passa muito peso É sabido de todos que ela vem Aí tem manutenção para uma semana Para sete dias, dez dias, dependendo da gravidade Então fica interrompida a estrada Deu uma volta muito grande para poder pegar a BR Então sendo construída essa ponte de concreto Já fica sanado esse problema Apesar de estar totalmente construída e finalizada A ponte ainda precisa passar por trâmites de medição Que são realizados pela AGESUL Antes de ser totalmente entregue Ainda não há prazo para que a ponte comece a ser utilizada Pelos condutores que trafegam pelo local E não há uma data prevista para a cerimônia de entrega da obra Segundo a assessoria da Secretaria Estadual da Casa Civil Sete horas e trinta e seis minutos agora Sete e trinta e seis Nós vamos agora ao vivo para a capital, para Campo Grande Nós vamos com a participação do Matheus Adriano Que chega com informações para a gente Direto da CBN Campo Grande Matheus, bom dia para você E quais são as informações nesta manhã de quinta-feira? Bom dia, Ana Bom dia a toda a nossa audiência Infelizmente hoje não é notícia boa O suspeito de cometer o primeiro feminicídio do ano aqui em Campo Grande Foi preso três horas depois de cometer o crime A vítima tinha 33 anos e foi esfaqueada na frente dos filhos Em coletiva de imprensa, a delegada Ana Lu Ferraz Que é responsável pelo inquérito Deu detalhes sobre a dinâmica do crime Conforme foi relatado em depoimento O suspeito estaria na casa da vítima Quando começou uma discussão por ciúmes Após ameaças, o suspeito teria deixado a casa da vítima E retornado pouco depois Quando desferiu nove facadas contra a mulher Foram três na face, cinco nas costas e uma no tórax O suspeito confessou o crime Ele tinha duas passagens pela polícia Por lesão corporal e ameaça Ambos esses boletins de ocorrência Foram registrados pela própria vítima Sendo o último em março do ano passado Os dois já não moravam mais juntos Agora seguem as investigações para concluir o inquérito Que deve ser finalizado dentro de dez dias Já que o investigado foi preso em flagrante No ano passado foram registrados oito feminicídios Aqui na capital E agora infelizmente a gente tem o registro Do primeiro em 2024 Recentemente a delegada da DEAN A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher A Elane Benicasa Esteve aqui no estúdio do jornal CBN Campo Grande Falando sobre esses feminicídios Fez vários alertas sobre isso E agora infelizmente acontece o primeiro do ano Aqui na capital Ana Tá certo Matheus Muito obrigada Viu pela tua participação Matheus Adriano Trazendo informações pra gente Direto da CBN Campo Grande Emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7h38 agora 7h38min Já que estamos falando de polícia Gente A Polícia Rodoviária Federal A PRF Aprendeu aproximadamente 4kg de cocaína E grande quantidade de itens de informática e celulares Durante uma abordagem ao ônibus da linha Na madrugada desta quinta-feira em Água Clara Os policiais rodoviários federais Fiscalizavam na unidade operacional da Polícia Federal em Água Clara Quando abordaram o ônibus que fazia a linha Campo Grande Aparecida do Taboado Após fiscalização com passageiros e vistoria nas bagagens despachadas Os policiais encontraram 4kg de cocaína Com um homem de 18 anos O passageiro informou que pegou a mochila com os tabletes da droga em Campo Grande E tinha como destino a cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais Ele foi preso e encaminhado junto com a droga para a Polícia Civil de Água Clara No mesmo ônibus, no compartimento de bagagens A equipe localizou diversos volumes despachados E identificou inconsistências nos documentos fiscais que acompanhavam a mercadoria E ao abrir aí os volumes A equipe localizou grande quantidade de produtos de informática Bem como celulares que tinham como destino a parecida do tabuado Ninguém foi preso e a mercadoria estrangeira que seria despachada Foi apreendida e será encaminhada para a Receita Federal 7h40 ainda falando sobre polícia Só que agora sobre a Polícia Federal A Polícia Federal apreendeu quase meia tonelada de cloridato de cocaína Que seria levada para Mato Grosso do Sul Seria levada de Mato Grosso do Sul para o exterior Nesta semana em Bataguaçu A droga estava escondida no fundo falso de um caminhão E o motorista que não teve a identidade divulgada foi preso Tá aí então, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal Tem trabalhado bastante na apreensão de drogas Diante da informação, os policiais federais inclusive localizaram aí O veículo no pátio de um posto de combustíveis em Bataguaçu O caminhão estava carregado com carga de soja Que era transportada ilegalmente No entanto, em revista ao veículo Foi encontrado ali a droga no fundo falso Belíssimo trabalho da Polícia Federal Da Polícia Rodoviária Federal Pessoal que tem feito aí um trabalho importante No combate ao tráfico de drogas A gente tem falado muito a respeito aí De drogas sendo transportadas pelas rodovias Aqui de Mato Grosso do Sul 7h41 agora, 7h41min A gente fala agora sobre o centro de reabilitação Da PAI, gente Porque o número de pacientes Que precisam de passar por um tratamento de reabilitação Cresceu muito aqui em Três Lagos Tem aumentado cada vez mais E o município conta, inclusive, com uma clínica de reabilitação Clínica esta, que é administrada pela PAI Acompanhe a reportagem O centro de reabilitação, chamado de Ser 2 Funciona na Avenida Filinto Miller No centro da cidade A clínica é administrada pela PAI Com o apoio do Ministério da Saúde e da Prefeitura A unidade atende cerca de 400 pacientes com deficiência intelectual Como os autistas, pessoas com hiperatividade E os deficientes físicos Além de pacientes que sofreram AVC Entre outros problemas neurológicos Como explica a coordenadora da unidade Priscila Carvalho O serviço é um serviço de reabilitação Então o foco nosso é reabilitar esse paciente Para a sociedade, certo? Então esse paciente, ele entra aqui É feito uma triagem Então a gente, dentro dessa triagem Tem as categorias, que é a estimulação precoce A parte também, se ele é intelectual Aí a parte dos autistas Que é o transtorno de espectro autista Também é dentro das deficiências Que engloba geralmente as alterações como AVCs Tetraplegias, paraplegias As alterações neuromusculares também Então quais são os serviços que nós oferecemos? Todos os serviços de reabilitação Fono, psicologia, pedagogia A parte de educadores físicos Também está dentro do projeto A parte da enfermagem, ortopedista Psiquiatria, neurologista É uma demanda bem alta A demanda por um atendimento no CER2 Em Três Lagoas é muito grande Lembrando que o centro atende Não apenas os pacientes de Três Lagoas Mas pacientes de outras cidades Que fazem parte da região da Costa Leste A fisioterapeuta e responsável técnica pelo Centro de Reabilitação Andrica Caroline Explica como funciona para o paciente ter acesso ao atendimento na clínica Quando eles precisam de atendimento fisioterapêutico Eles vão no postinho de saúde Lá o médico vai avaliar a necessidade E vai colocar no sistema Assim que abrir a vaga Nós vamos chamar para a triagem E será marcado o atendimento para esses pacientes Isso para todo tipo de paciente que necessita Ou tem alguns casos específicos? Tem alguns casos específicos Nós atendemos casos neurológicos De média grave complexidade Nós temos no nosso protocolo Os tipos de pacientes que nós atendemos Então, acidente vascular encefálico Nós atendemos traumatismo craniano Mielo, meningocele A gente sempre fala de média grave complexidade Área neurológica que tem perca de funcionalidade Ivan José de Souza faz tratamento no Centro de Reabilitação há 5 anos A questão de tratamento é ótima Para estar fazendo fisioterapia Adquirir cadeiras de roda Aortes, próteses Hoje está sendo um dia que está tendo O pessoal vai passar por atendimento Poder estar ganhando a cadeira Ou uma prótese, uma aortes Para quem precisa E... Ao ser importante Para todo mundo que depende De uma cadeira de roda De um... De um atendimento E se fosse ter que pagar Para fazer todo esse atendimento é caro? Exatamente Seria muito caro Pagar uma fisioterapia Pagar uma cadeira de roda Que é caríssimo Acho que tudo para Que é deficiente físico Precisa de uma aorta, de uma prótese Tudo é caro Nada é barato E graças a Deus tem um ser Débora de Freitas acompanha o filho Que é autista E faz tratamento no ser Ela diz que o atendimento É muito importante Para a evolução do filho É muito importante Porque assim O autismo Ele é uma terapia Que é para o resto da vida Então é importantíssimo Ele está sempre fazendo Psicólogo Fono Terapia ocupacional E aqui tem Desde quando ele começou Aqui você acha que já deu Uma melhorada Ah sim O desenvolvimento Ele é assim É lento Só que melhorou bastante Nesta semana O centro de reabilitação Recebeu a unidade móvel Do Ser 4 Que fica em Campo Grande Que dispõe de profissionais Para ajudar na demanda Dos municípios Além de profissionais A unidade da capital Envia ainda para Três Lagoas Cadeiras de rodas Entre outros equipamentos E produtos necessários Para o tratamento Dos pacientes Então o Ser Ele desloca O Ser 4 Ele desloca Essa unidade móvel Para poder atender Esses pacientes Que são deficientes Para não ocorrer Esse deslocamento Até a capital Então ocorrem Essas medições Aqui dentro Do Ser 2 de Três Lagoas A administração Do centro de reabilitação Trabalha para transformar O Ser 2 Em Ser 4 Que oferece Outros tipos De atendimento Mas para isso É necessário Ampliar a estrutura Do local Nossa próxima meta É correr atrás Juntamente com a Secretaria De Saúde E o Ministério Da Saúde Para que haja aprovações Para que cresça Esse projeto O Ser Ele tem várias categorias Existem Ser 2 Ser 3 E Ser 4 Englobando Todas as deficiências Tanto visual Auditivo Intelectual E física A gente entra Dentro da categoria Do Ser 4 Então a nossa meta E Três Lagoas Precisa disso também É que haja expansão Da estrutura Nós estamos conseguindo Expandir bastante A parte de recursos humanos E a parte de equipamentos Aí a próxima meta agora É a estrutura Juntamente com a administração Da APAI Uma clínica Muito importante Gente Para a reabilitação Desses pacientes Para quem faz tratamento Precisa de passar Por um fisioterapeuta Neurologista Enfim O grande problema É que a estrutura Já está pequena O centro de reabilitação Já precisa de um espaço Maior Porque a demanda É muito grande Cerca de 400 pacientes São atendidos Então é importante Que a APAI Junto com a Prefeitura Consiga um espaço maior Para dar continuidade A esse trabalho Que é de extrema importância Na reabilitação Dessas pessoas 7h47 Vamos no intervalinho A gente já volta Com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Formline Móveis planejados Sob medida Para você Da terra Sua imobiliária Em Três Lagoas Estoque materiais De construção Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão De descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda A estrutura do hospital Auxiliadora Descontos em consultas Médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 São mais de 30 anos Fabricando móveis E renovando Todos os dias O compromisso Em produzir Da melhor forma possível O que há de mais belo E atual No mercado de móveis Planejados A Formiline Conta com uma equipe Apaixonada Por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo De entrega Design E matéria-prima Certificada No mercado Resultam em ambientes Fascinantes Formiline Móveis planejados Sob medida Especialmente Para você Construir É mais que vender Os produtos Da sua construção Ou reforma Construir É participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores Ofertas Estoque Materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir Com a gente RZN Notícias 7 horas e 49 minutos Agora 7h49 Muito obrigada A todos que estão Na audiência Na sintonia Interagindo com a gente Eu quero agradecer Aqui a Márcia Leite Souza Ela diz Olha Realmente O roubo Aqui em Três Lagos Está demais Eu morava no bairro Nossa Senhora Aparecida Eu até mudei de lá Fui roubada 4 vezes Até a bateria Do carro Do meu marido Levaram E por último Roubaram A minha bicicleta elétrica Me decepcionei Ana A cidade é maravilhosa Eu amo a nossa cidade Pois eu não sou dessa cidade Eu não nasci aqui Sou de Atibaia São Paulo Aqui é muito bom de morar Só que tem esses bandidos Que perturbam demais A vida da gente Obrigada Viu Márcia Pela tua participação Difícil Minha querida A gente tem falado tanto Sobre criminalidade Infelizmente Todos os bairros Não tem um bairro Só que tem Um índice maior De criminalidade Todos os bairros De Três Lagos Assim como o centro Enfrentam problemas Em relação a criminalidade Furtos Arrombamento Difícil né Tomara que Os órgãos de segurança Pública Dê uma resposta rápida Para a sociedade O Gibinha Também na audiência O Gilberto Fagundes Nosso companheiro De trabalho Ele diz Olha assistindo vocês Aqui via Facebook Bom trabalho A Ana está na paleta De cor certa Com a blusa verde Fica bem no vídeo Por que será né Fernando Que o Gibinha Está falando que verde Fica bom no vídeo Né Gibinha Palmeirense Não Gibinha Mas eu estou com o verde Não é por causa do Palmeiras Não tá Não tem nada a ver Estou verde porque eu gosto Do verde mesmo Natureza Esperança Não tem nada a ver Com o seu Palmeiras Não Obrigada Gibinha Pela audiência O José Souza O José Souza Também na audiência No bairro Vila Alegre Ele diz Bom dia Ana Por favor Me ajuda Denuncia esse terreno Olha só Um terreno lá no bairro Vila Alegre Que o José Souza Mandou pra gente Ô José Souza Manda o endereço Pra gente falar aqui O nome da rua Que fica localizado Esse terreno Tá Você mandou aqui A foto né No bairro Vila Alegre Mas não passou o nome da rua Passa pra gente O nome da rua Atenção Você que é proprietário De terrenos baldios No bairro Vila Alegre Dê uma verificada Gente Ontem nós falamos tanto Aliás Todos os dias A gente tem falado bastante Aqui sobre terrenos baldios Proprietários Mantenha seus terrenos limpos Vamos colaborar Com a limpeza da cidade Vamos ajudar a reduzir Os casos de dengue Tantas outras doenças É obrigação do proprietário Manter o seu terreno limpo 7h52 A gente fala agora De escola De reforma Porque as aulas Na rede municipal De ensino Em Três Lagoas Já retornaram Há uma semana Em quase todas As unidades de ensino Isso porque Gente Na escola A irmã Sheila Por motivos De transtornos Ali que abalaram A estrutura do local Precisou ser adotada Algumas medidas Temporárias Para conter danos Por isso que as aulas Ali não começaram No mesmo dia Que as aulas Nas demais unidades escolares A gente entende Um pouco melhor Agora na reportagem Do Emerson William Os alunos da escola municipal Irmã Sheila No bairro Interlagos Em Três Lagoas Estão enfrentando adversidades Neste período De retorno às aulas No início do mês Uma forte chuva Danificou parte Da estrutura Do prédio da unidade Oito das dezesseis Salas de aula E outros espaços Foram comprometidos Como detalhe A secretária municipal De educação e cultura Angela Brito Nós reforçamos Os caibros Madeiramento antigo Também o forro Alguma parte elétrica Que danificou Por conta da chuva E também trocamos A caixa d'água Já aproveitamos Para trocar Porque com o índice De calor Que nós tivemos Geralmente as caixas D'água Elas tendem a trincar Por conta Isso aconteceu Até na minha residência E já trocou Já previamente Ela não estava Danificada ainda Mas a gente já trocou Colocamos uma nova E também trocamos Vamos trocar Trocamos já Essa parte Todo o telhado Colocamos um outro telhado E vamos deixar Ela de uniforme A cozinha também Deve ser reformada E todas as salas Passarão por novas pinturas Itens como mesas Cadeiras Armários E televisores Não foram danificados De acordo com a secretária Apesar das obras Serem iniciadas Logo após Os danos causados Pelas chuvas Elas ainda não foram Concluídas Antes da volta Às aulas No dia 15 de fevereiro Por esse motivo A pasta Precisou adotar Um modelo De revezamento De turmas Como explica A secretária Enquanto Nós temos Um grupo Presencialmente Os outros Estão remotamente Realizando As atividades Que os próprios Professores Professores Daquela determinada Sala Elaboraram E também Estão De plantão Durante O período Da aula Então No horário Da aula O professor Está ali De plantão Com os alunos Para tirar Dúvidas Tanto que os pais Tenham Ou também Os seus alunos O cronograma Já foi entregue Aos pais E responsáveis Pelos alunos Da unidade A secretária Também já realizou Uma reunião Para esclarecer Dúvidas Sobre a medida Temporária Aos alunos Que não conseguirem Acompanhar O calendário Será disponibilizado Um reforço Escolar No período Contraturno Quando as atividades Na escola Estiverem Normalizadas Segundo a Secretaria Municipal De Educação E Cultura As obras Na escola Municipal Irmã Sheila Devem ser entregues Até o dia 19 de março Mas a possibilidade De atraso Devido ao período De chuvas Fator este Que deve ser observado Atentamente Pela pasta A secretaria Afirma que Está adotando Todas as medidas De segurança Para que as crianças Não ultrapassem O perímetro De obras As refeições Estão sendo Consumidas Dentro das salas De aula Enquanto o período Do recreio Está sendo executado Normalmente Quando tomamos Todas as precauções Inclusive tem um tapume Que divide Onde está sendo Realizada Agora a obra E onde estão As crianças Antes de adotar A medida A pasta afirma Que outras alternativas Foram estudadas Como a transferência De alunos Para outras unidades Mas que a solução Atual Foi a mais apreciada Porém Ia ficar inviável Para os pais Porque nós não temos Nenhuma unidade Que abarcaria 700 alunos Que nem tem A irmã Sheila Chegamos a pensar Até em colocar Só a educação infantil Na Interlagos Mas não tinha Nós temos Acho que 50 Quase 60 alunos E nós tínhamos Só 36 vagas ali Então ficaria Uma turma E outra não Em outra unidade E isso não ficou legal Então o voto Foi para que Permanecesse Dessa forma Menos traumática Possível Para os pais E as crianças O prédio Onde está localizado A escola irmã Sheila É alugado Sendo propriedade Do Instituto De Longa Permanência Eurípides Barzanufo Que fica logo ao lado Mas a secretária Já antecipa Que está estudando A viabilização De um local próprio Da prefeitura Para transferência Da unidade Mas já está No planejamento Assim como Júlio Colino Júlio Colino Nós já adquirimos O terreno Está finalizando O projeto Para ter início A nova escola Júlio Colino A mesma coisa Está no Previsto Inclusive Em PPA A construção Da nova escola Irmã Sheila Você acha que começa Pelo menos começa Esse ano Ou vai ficar Para a próxima gestão Acredito que ficará Para o próximo gestor Atualmente A escola municipal Irmã Sheila Comporta uma média De 750 alunos Com turmas Do ensino básico Ao fundamental 7h58 Agora 7h58 E atenção Gente Você que precisa Do atendimento Do PROCON Olha só O programa municipal De defesa do consumidor Vai realizar Um projeto Que é o PROCON Itinerante Em comemoração Ao dia internacional Do consumidor No dia 15 de março Numa sexta-feira Das 9h às 15h Na praça Ramstabt No centro da cidade Com uma equipe Capacitada Em uma unidade Móvel Adaptada Para atender Com conforto O consumidor Irá oferecer Mais facilidade De acesso A informação Principalmente No que se trata Dos direitos E deveres Em relação Ao consumo Além disso Quem estiver Passando pelo local Poderá esclarecer Poderá esclarecer Dúvidas E registrar Reclamações Sobre problemas Relacionados A compras Empréstimos Cobranças Indevidas Entre outros Não é necessário Fazer o agendamento Olha que bacana Gente Então anota aí Na tua agenda Dia 15 de março O PROCON Itinerante Estará na praça Ramstabt Prestando atendimento De graça Para a população Não paga nada Não precisa agendar Está passando por lá Quer fazer uma reclamação Quer ter seus direitos Do consumidor Prevalecidos É só comparecer No dia 15 de março Na praça Ramstabt 7h59 Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta quinta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua participação Para você que esteve conosco Para você que interagiu Pelas nossas redes sociais Pelo nosso WhatsApp Ou só por você ter ficado Na nossa companhia Acompanhando pelo rádio Pela TV Pelas redes sociais Muito obrigada Pela tua companhia A gente volta amanhã Às seis e trinta E mais uma edição Do RCN Notícias Um ótimo dia Para você RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos De cuidado com a vida Formline Móveis planejados Sob medida Para você Da terra Sua imobiliária Em três lagoas Estoque materiais De construção Capitão Olímpio Mancini Três mil quinhentos E sessenta e cinco RCN Notícias Não tem o c всем Amigos Apoio